Aproveite este kit imperdível com chave de catraca Max Atomic Brushless da Dewalt, feito com máxima durabilidade e desempenho. Com controle de velocidade variável, ela se adapta a qualquer aplicação. Sua carcaça de nylon com fibra de vidro é resistente a produtos químicos e solventes, enquanto o design compacto facilita o uso em áreas de difícil acesso. Ainda inclui bateria e carregador. Potência e praticidade em uma ferramenta robusta e eficiente. Para adquirir o seu, é só clicar no card.